Boa galera, sejam bem-vindos. Pessoal, estamos de volta e hoje eu vou trazer um jogo bem bacana para o pessoal que tem o Nintendo Switch. A gente vai jogar o Western 1849. Antes que vocês me perguntem como eu troquei o avatar, está aí na descrição nos vídeos anteriores. Vamos conferir aqui o Western 1889. Quem chegou agora no canal, se inscreve e ativa o sininho. Pessoal, esse game tem uma pegada totalmente diferente do que a gente já viu no Switch. É um jogo de tiro, um jogo bem legal que a gente vai usar os Joy-Cons como pistola. Eu vou deixar o início, infelizmente o game está em inglês, pessoal. Não tem as legendas em português, mas como é um jogo de tiro, é um jogo bacana, tem um ambiente aí bem agradável. E a gente vai voltar aí pro Velho Oeste, pessoal. Vamos lá, vamos iniciar mais essa gameplay. Quem é do canal, como de costume, já deixa aquele like maroto aí, pra gente continuar o nosso trabalho. Vamos lá, vamos iniciar aqui o Western 1849, pessoal. Vamos dar um reload aqui. Eu já gostei ali da barrinha do load, que é o tambor ali do... Então bora ali do 38. Pessoal, pra gente calibrar aqui as nossas armas, a gente vai apertar a seta aqui no Joy-Con esquerdo e pronto, tá calibrado. Agora, galera, vai aparecer vários inimigos ali e nós vamos brincar aí, ó, de Clint Eastwood. Então a parada aqui que você faz, ó, o carregamento da arma perfeito. Morreu? Morreu. Vambora lá pro outro. Pessoal, a gente pode apertar o X aqui e automaticamente a gente vai ativar a dinamite. Como eu tô me mexendo bastante aqui, ó, escolher aqui esses dois e vamos apertar aqui, ó, o botão de atirar novamente. O que é esse Rage? Bom, a gente completou o tutorial, lembrando que se atirar na cabeça, se der Headshot é um tiro só. Bom, o tutorial completo é obrigatório aí fazer o primeiro... a primeira parte do jogo, fazer o tutorial e agora a gente vai aqui, ó... Xerife, dificuldade fácil no nível Rock. É o que tá liberado. Vai ser o que a gente vai jogar. Vamos lá, vamos calibrar, ó... Esse jogo é bacana vocês jogarem na TV, tá? Mas também dá pra jogar aí perfeitamente com o Switch sem estar na TV com os Joy-Cons desacloupados. Nossa, eu não matei, cara... Ó, tomei um tiro... É, dessa vez eu não consegui carregar rápido. Vamos lá... Aí, Headshot... Bom, a gente passou aqui a primeira Wave, são três ondas... Vamos pra próxima... A gente precisa completar aí... Pra destravar mais cartas do game. Bom, estamos na segunda Wave... O que é isso? Eu não tenho medo de nenhum Greenhorn! Uh... Nossa, acertei o chapéu do cara. Que cara... Que cara... Que cara... Que cara... Que cara... Até você pegar um pouco aqui o jeitão do Joy-Con, demora um pouquinho, mas depois que pega o jeito fica fácil, fica bacana de jogar Eu fui lento para carregar e não deu o perfeito Perfeito Ali, a gente fez de 53 segundos, 7 mortes Bom, vamos calibrar novamente E a gente já está no nível 2, na estação de trem Muito lento Vou pegar aquele ali em cima Nossa, eu não tinha matado o cara Ali em cima Bom, aparentemente de início parece ser bem fácil Depois que você pega o controle do esquema do Joy-Con Cada hora Ah, não deu Vamos usar aqui É pessoal Realmente Não deu A gente acabou morrendo Deixa aí nos comentários galera O que vocês acharam do jogo Quem já jogou Deixa um feedback aí nos comentários Não deixa também de compartilhar o vídeo com os seus amigos E não deixa de deixar o like Para ajudar aí o crescimento do canal Beleza? Quem não é inscrito se inscreve Em breve a gente está de volta aí Com a parte 2 do Western 1800 E alguma coisa Beleza? Um grande abraço Valeu Fui 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 Fui